Amigos, eu às vezes fico preocupado com os israelitas do passado e do presente. Eles receitaram Jesus. O do presente ainda não acordou e estão perdendo muito. Vejo que Isaías, o profeta mais iluminado da Escritura Sagrada, diz Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Profetizou tudo a respeito dele, mas ainda a ficha não caiu e eles estão perdidos. Caia, peça a Deus para a sua ficha cair, você acordar e ver o que Deus está falando. Como é que eu faço, missionário, para poder ter essa assistência divina? É só você querer crer. Se você crer, você verá a glória de Deus. Veja esse testemunho. Eu cheguei me tremendo, tô dizendo que eu tenho mal de Parkinson. Você tem mal de Parkinson? Sim, cheguei, eu me tremendo, o corpo me desceu, o corpo pegou na minha mão. Era o corpo todo a só? Tô, todinho. Eu acho que eu nem gostei de andar. É? É. E agora? Tô, tô andando. Então, anda no amor aqui que eu quero ver. Ai, pessoal, não podia andar por causa do mal de Parkinson. Isso. Vai até o final, sabe? Agora tá bom aí, volta pra cá. E agora, como é que será, Ana? Tá emocionado, eu tô vindo aqui. Isso. Agora você vai deixar aí pra trás e vai dar uma corridinha. Pronto. Acabou. Agora eu quero orar com você, pai. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa e paraliso toda a obra do inimigo na vida dela. E digo a esse mal, saia. Vai embora. Doença, dor, perturbação, tudo vai embora. Em nome de Jesus. E você diz amém. Glória a Deus. Bom dia.